Olá, espero que todos vocês estejam bem, com muita saúde. Estou aqui com o Claudemir Oliveira. O Claudemir, ele fica fora do país, ele não fica aqui no Brasil, ele vai contar um pouquinho da trajetória dele. Mas, para você que ainda não conhece, o Claudemir Oliveira, ele é fundador e presidente da Seeds of Dreams Institute. Falei correto, Claudemir? Perfeito. Ótimo. Ele também é escritor, empresário e ele teve uma passagem incrível na Disney, que nós vamos explorar um pouquinho mais sobre isso ao longo aqui da nossa conversa, além de palestrante. Então, Claudemir, eu quero agradecer pela tua generosidade em ter aberto esse espaço aqui para o nosso bate-papo. Vai ser realmente um bate-papo. Espero que muito produtivo para nós dois. Privilégio todo meu, Elenice. Um prazer imenso conhecê-la. Já nos conhecemos através do LinkedIn e agora estamos tendo essa oportunidade, dessa conversa aqui com os seus seguidores. Muito feliz. Bom, o objetivo principal aqui desse bate-papo, já que a gente vai falar da Disney mais adiante, e a Disney traz muito essa questão de sonho para a gente. Então, o meu sonho grande, Claudemir, nesse meu início de trajetória empreendedora, é transformar a imagem desse setor. Porque todas as vezes que a gente fala de telemarketing, de algum tipo de atendimento ao telefone, a gente já sabe qual é a reação. É muito negativo. Infelizmente. Por mais que já tenha evoluído em vários segmentos, em vários modelos de negócio, a imagem ainda é muito ruim, e eu quero poder fazer parte desta transformação. Por mais que falem muito mal, eu sei o quanto de oportunidade, o quanto de talentos existem lá. Eu consigo hoje contribuir com esse meu conhecimento para essas pessoas que estão iniciando, né? Como eu quero transformar a imagem desse setor, fazer com que as centrais de atendimento se tornem referências para esses clientes, começando aqui pelo Brasil, quem pode me ajudar e quem acredita, de fato, com esse meu sonho grande? E aí, quando eu comecei a te seguir, eu vi que você tem uma ampla vivência no atendimento, além de palestrar, você aborda assuntos que estão totalmente relacionados. Eu queria agora ouvir um pouquinho da sua trajetória também. Olha, tenho boas notícias. Fiz várias coisas. Desde vender picolé nas ruas de Arapiraca, eu nasci em uma cidadezinha chamada Arapiraca-Alagoas. Eu sei que você é alagoana também. A família inteira veio para São Paulo, como a maioria, e eu vi uma cena que transformou a minha vida, que foi ver o meu pai e minha mãe fazendo cálculos no canto da casa. Eu tinha 13 anos de idade e eu percebi ali que eu precisava ajudá-los. E com 13 anos eu tive uma visão. Eu vou ajudá-los a pagar essas contas. Eu sei que o meu pai e minha mãe estão preocupados em pagar o aluguel no final do mês. Comecei a estudar sábados e domingos línguas, estudar inglês, estudar francês, estudei latim durante sete anos, porque eu queria ser jornalista. Me formei em jornalismo pela Caspelibro, em São Paulo, que é os pós-graduações. E o meu sonho era trabalhar para uma empresa americana. E aí fui trabalhar na Eastern Airlines. A Eastern Airlines é uma empresa que não existe mais, mas na época era uma empresa aérea grande, mas estava com problemas financeiros. E a American Airlines comprou a rota da Eastern, na década de 1990. Bom, primeiro na Eastern eu comecei com uma agente de reservas, ou seja, no call center, que é o que você falou, no call center da Eastern Airlines. Em seis meses, quando a American comprou a rota, eu passei de agente de reservas para supervisor. Então eu era responsável na American Airlines desde o dia 1, por todo o call center da empresa, todas as lojas da empresa. Então o meu expertise está nessa área de atendimento ao cliente. Show! Depois a United Airlines me chamou, aí já fui para a área de vendas, a área comercial, e finalmente, em 1995, a Disney precisava de um executivo para abrir o escritório da empresa no Brasil. E eu tive o privilégio de ter sido o primeiro cast member, como a Disney chama, funcionário, colaborador, é o membro do elenco, é como se a gente fizesse parte de um show. E tive o privilégio também de ter sido o primeiro executivo da Disney transferido de lá para cá, dessa divisão para liderar a estratégia global de treinamento. E quando eu cheguei aos Estados Unidos, um sonho que eu tinha era dar aulas para a prestigiada Universidade Disney. E tive o privilégio, depois de seis anos ali, me preparando, de ser um dos 25, dependendo do ano, mais de 7 mil funcionários aplicam e saem entre 20 e 30, depende do ano. Eu tive o privilégio de ser isso aí. Acredito que eu sou o único brasileiro a ter dado aulas na Universidade Disney. Isso fazia parte do meu sonho. Eu lembro de ter pego três ônibus para chegar no aeroporto e viajar de primeira classe para Miami a fazer um curso. E o sabor daquela viagem não dá para explicar. Por isso que eu falo para as pessoas que o gosto da vitória é proporcional a essas dificuldades. Faz parte do processo. Você passar por dificuldades. Se for muito fácil, não é tão docinho, sabe? Eu tenho entrado naquele avião depois de mais de oito anos me preparando, muito mais, uns dez anos me preparando, querendo ajudar meus pais. Quando eu consegui aquele emprego, viajar para cá, para os Estados Unidos, foi maravilhoso. Não peguem elevador. Elevador do sucesso não existe. Existem muitas escadas. Inclusive, essas escadas vão dar músculos às suas pernas para chegar no topo. O elevador é uma armadilha. Quem está falando para você que na vida tem atalho, que na vida tem pulos, não tem. Mas Claudio Amir não tem pulo, não tem atalho. Precisa seguir um processo. Para chegar no topo, você precisa exceder e subir as escadas. Sabe por quê? Porque se você cair durante o processo de ir ao topo, por você ter ido pelas escadas, você sabe voltar e subir de novo. Se você for para o elevador, é uma queda no vácuo. Você não se levanta mais. Então, assim, o que é fácil, lá na frente, fica difícil. O que é difícil agora, fica um pouquinho mais fácil, lá na frente. E cada um escolhe. Faça mais do que é pedido para você. É o teu nome que está em jogo. Quem falou para você que é da empresa? É teu. O teu extra, que você vai colocar aí, você vai levar com você para o resto da vida. Ai, Claudemir, mas é injusto porque ninguém me reconhece. Continua fazendo melhor ainda porque alguém vai reconhecer. Se vai ser dentro da empresa, maravilha. Se não for alguém de fora da empresa, não vai reconhecer. Faz o teu melhor. Não fica com mimimi, não fica com iê, iê, iê. Porque iê, 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 mimimi, blá, 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 não leva ninguém a lugar nenhum. Quem falar para você que o sucesso tem um elevador rápido, eu vou te falar assim, meu amigo, não tem. É escada. Ah, então não quero você. Então vai lá com o cara lá, não tem nenhum problema. Eu vou falar o real, eu vou porque eu vou querer ajudar as pessoas. Então é isso, uma felicidade enorme, Lenice, pela oportunidade. Gratidão. E desejo a vocês muito sucesso, que a gente possa se ver muitas vezes. Espero encontrá-los pessoalmente para dar um abraço e a gente comemorar o fim desse vírus, uma vacina que vai eliminar todos esses problemas, que vai acontecer muito em breve. Instagram. Assim seja. São poucas pessoas que têm realmente esse privilégio de degustar de tanto conteúdo, de uma generosidade, realmente. Eu tenho certeza que a tua empresa não tem dreams no nome por acaso, né? Assim, você vai conquistar todos esses sonhos e vai fazê-los realidade e transformar a vida de muita gente. Obrigado, viu? E assim, gostaria de finalizar com vocês também dizendo o seguinte, João Cordeiro, ele tem um livro também que ele fala de accountability. Tudo isso que o Claudemir falou tem muito a ver com essa atitude, né? Accountability é uma atitude. Então, você que é líder de equipe, tenha atitudes accountability, sentimento de dono mesmo, vai e faça acontecer. Não importa quem está olhando, sempre tem alguém nos observando e no momento certo as coisas virão. Tenha certeza.